Para combater o coronavírus, a Justiça do Trabalho do Ceará precisa da ajuda de todos. Por isso, use a máscara, lave as mãos frequentemente com água e sabão e beba bastante água. Mantenha uma distância mínima de 2 metros das pessoas. Use álcool em gel para higienizar maçanetas, teclados e mouses. Não compartilhe objetos de trabalho, nem talheres e copos. Evite usar relógios, cordões e outros acessórios. Em caso de contaminação, sua ou de alguém da sua família cohabitante, ou se apresentar sintomas da COVID-19, não compareça ao trabalho e comunique à Divisão de Saúde. Faça sua parte. Seu melhor recurso de trabalho é a prevenção.